Com muita tranquilidade que eu tenho para apresentar o atleta Adalberto, já que teve um começo aqui no América, rodou fora do país, esteve aqui perto da gente em outros clubes, vocês acompanharam da imprensa. Nós sabemos que é um atleta de muita qualidade, atleta com muita força no seu setor e o América, como sempre tem dito a vocês aqui, está procurando cada vez mais reforçar os setores que a gente acha que há necessidade. E esse setor nós achamos que precisa de um atleta com esse vigor que ele tem, com essa experiência que ele adquiriu nesses outros clubes que nós acompanhamos. Eu sou um diretor que tenho muito contato em Natal, tanto no ABC, que eu trabalhei, como no América de Natal, e as informações foram excelentes pelo momento que ele está vivendo. Então nós tomamos atitude rápida e hoje eu tenho o prazer de apresentá-lo, desejando a ele felicidade, que ele possa, junto com todos, nos ajudar ao acesso. Quando eu soube do interesse de estar retornando para cá, para estar trabalhando aqui no América novamente, eu fiquei bastante feliz, bastante motivado. E isso, tendo o aval do treinador e do Flávio Lopes, aumenta ainda mais a responsabilidade para estar ajudando o América. Hoje em dia o futebol está muito compacto durante a bola rolando, está sendo muito difícil furar o bloqueio defensivo. E onde as equipes estão sobressaindo são nas bolas paradas. E eu tenho como característica de treinar bastante, até porque nas equipes onde eu passei sempre teve bons batedores, como tem aqui no América também. Então eu procuro toda semana estar treinando para, quando acontecer nos jogos, estar podendo ir lá e definindo. A Série B é uma competição muito difícil, que você não pode vacilar, que você tem que manter sempre dando o seu 100%. E isso, são bastantes jogos, são dois jogos por semana, ainda tem as viagens. Então eu acredito que no momento certo a oportunidade vai aparecer e na hora que aparecer eu vou entrar e ajudar o América. O torcedor do América pode esperar de mim um jogador polivalente, que nos 90 minutos se dedica bastante para estar ajudando a equipe a vencer seus jogos, sem nunca desistir em nenhuma jogada e de bastante força, bastante força para estar ajudando o nosso elenco aí. E eu vim aqui para entrar na história também do jogador que fez parte da equipe, que subiu para a Série A. O meu início de carreira, a minha origem foi aqui no América, pela base. Quando eu estava prestes para estar jogando com o profissional, eu tive essa saída aí para a Europa. A experiência que eu adquiri, ela foi tanto profissionalmente quanto tecnicamente. Os clubes da Europa, desde o tempo em que eu fui, eles vêm cada vez mais se fortalecendo. E a prova disso foi a última Copa que teve aqui agora. As equipes todas, elas trabalham bastante isso. Eu pude adquirir bastante experiência para estar ajudando aqui agora. Cheguei a jogar a primeira divisão, na época que eu fui pela equipe do Westerlough. E foi uma ótima experiência, cara. Foi uma ótima experiência, uma boa passagem para mim estar podendo vir aqui e estar mostrando. E aí E aí E aí